Música A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sobre o rito dos repetitivos a possibilidade de pena alternativa em roubo com simulacro de arma de fogo. A questão controvertida foi cadastrada como tema 1171 na base de dados do STJ. A redação ficou assim, definir-se configurado o delito de roubo cometido mediante emprego de simulacro de arma é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O recurso especial afetado foi interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito em um caso de roubo praticado com uso de imitação de arma de fogo. O relator do recurso repetitivo é o ministro Sebastião Reis Júnior. Ele destacou que em pesquisa jurisprudência do tribunal, é possível recuperar três acórdãos e 242 decisões monocráticas proferidas por ministros da quinta e da sexta turmas contendo controvérsia semelhante. Os ministros decidiram não suspender o trâmite dos processos que discutem o mesmo assunto.